Pique é esse, hein? Iuri Martins Terro de São Paulo não tem jeito Balança a água, porra Que muda de coçazinha, cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina E sim, que começa os trabalhos E sim, nós que a tuca novinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento do menor aqui da firma Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, catuca Catuca elas no clima Catuca, catuca Catuca elas no clima Tu tá na onda da maconha? Tu tá na onda da balinha Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Esse é o procedimento Dos menor aqui da firma Esse é o procedimento Dos menor aqui da firma Pique é esse, hein? Balança a água, porra Que muda de coçazinha Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina E sim, que começa os trabalhos E sim, nós catuca novinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento do menor aqui da firma Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, catuca Catuca elas no clima Catuca, catuca Catuca elas no clima Tu toma na onda da macuã Tu toma na onda da balinha Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Esse é o procedimento Dos menor aqui da firma Esse é o procedimento Dos menor aqui da firma Pique é esse, hein? Iuri Martins Perro de São Paulo, não tem jeito